A polícia foi chamada para atender uma ameaça de bomba em Aparecida de Goiânia. Fred Silveira está neste momento lá no local. Fred Silveira, conte tudo o que aconteceu aí, qual é a situação de momento. Tudo pra gente. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha. Pois é, nós estamos em Aparecida de Goiânia, próximo da Avenida Interense, de um grande supermercado. A polícia foi acionada por volta de 3 horas da tarde. O pessoal do BOPE e da Polícia Militar indo até o local onde agora há pouco aconteceu a detonação desse explosivo. A polícia confirmou que se trata de fato de um explosivo que foi deixado aqui no local. Os populares acionaram a Polícia Militar por volta de 3 horas da tarde. O pessoal do Esquadrão Antibombas está aqui, o pessoal deve virar aqui pra mostrar. O pessoal do BOPE está fazendo o trabalho aqui. Agora há pouco, coisa de dois minutos, eles fizeram então a detonação lá naquele ponto, onde a gente vê agora a Polícia Militar vindo de lá pra mostrar. E você está vendo o momento exato em que a detonação, ela acontece, né? Aconteceu agora há pouco. O pessoal preparou todo o terreno aqui, Branquinho, justamente pra ter segurança. Eu vou até andando um pouco pra cá, a gente percebe que aqui as ruas ainda estão isoladas, os colegas da imprensa ali atrás. Agora que a polícia conseguiu liberar essa rua aqui, esse trecho também, a gente vê que ainda há presença, o tenente está comigo ali. A gente vai até mostrar aqui, Branquinho, olha, eu vou aqui agilizar aqui na mão mesmo pra mostrar aqui o tenente levando o material que foi, o material que foi encontrado dentro desse explosivo. A gente vê aqui, olha, o pessoal do BOPE agora tirando o uniforme, né? Que eles participaram agora há pouco dessa explosão. A gente vai aqui no pessoal do Oitavo também comigo aqui, Branquinho. A gente mostrando, o pessoal trabalhando aqui. Deixa eu mostrar lá no local, vou aqui com o celular na mão mesmo, Branquinho. O Ao Vivo é desse jeito, agora a Polícia Militar chegando aqui pra gente mostrar o local exato onde essa detonação aconteceu há poucos minutos. A Polícia Militar até disse, pois não, Branquinho, pode falar, eu tô te ouvindo. Eles chegaram a fazer a remoção do artefato pra outro local ou deflagraram ele no local onde ele foi encontrado mesmo? Exatamente, Branquinho. Olha aqui o local. Só pra você entender, esse artefato, ele tava na esquina de lá, lá em cima. Na avenida mesmo, ali na Avenida Independência, na parte de cima da avenida, onde tem aqui atrás o hipermercado. Então, eles removeram o artefato aqui pra esse local onde nós estamos. Eu vou virar aqui o celular, pedindo a licença aí pro telespectador, pra gente mostrar o local exato. Olha aqui, ó. Aqui foi o local da detonação. Exatamente nesse ponto, a gente vê que ainda tem, ainda restos da bomba aqui, ó. Nesse trecho, eles cavaram aqui e colocaram o artefato nesse local pra que ele pudesse ser detonado de forma segura. Agora, o detalhe, Branquinho, é que todo o material do artefato, ele acaba não sendo destruído 100%. Então, o material do artefato é levado pra polícia técnico-científica, como a gente percebeu. Esse aqui é um lote vazio que foi utilizado pelo pessoal do BOPE pra fazer essa detonação nesse local aqui onde eu estou mostrando. Eles prepararam tudo isso. Só pra você ter noção, eles chamaram, aliás, a população chamou aqui, o morador chamou a polícia por volta de 3 horas da tarde. Só agora, próximo das 6 horas, é que eles conseguiram confirmar. A gente mostra a movimentação, olha o tanto de viatura da polícia militar, do pessoal do 8º DF, dos dois lados. Tudo isso aqui estava isolado, uma questão de segurança. Inclusive, a própria polícia militar fala que o que esse comerciante fez é a atitude mais correta. Acionar a polícia militar, não tentar, por conta própria, pregar esse artefato. Porque, pelo menos, o que ficou sabendo aqui, a polícia fez o escaneamento de todo esse material. Ficou comprovado que tem o material que pode ser um explosivo. Por que eu falo que pode ser? Deixa eu mostrar pra vocês o local exato. Porque somente a polícia técnico-científica vai poder confirmar tudo isso. Pois não, Branquinha, estou te ouvindo. Eles chegaram a utilizar aquele robô que o BOPE tem? Exatamente, utilizaram. A gente vai até mostrar aqui, o pessoal está aqui conversando com a polícia militar. E a gente vai mostrar. O robô está aqui atrás, Branquinha. A gente está mostrando aqui, utilizado. Agora, deixa eu mostrar pra vocês, aqui no ao vivo mesmo, é desse jeito. A gente vai mostrar o local exato onde ele estava. A gente está com imagens do robô. No momento em que esse robô era utilizado pra fazer essa remoção, logo em seguida, esse artefato foi colocado dentro de uma bolsa especial pra ser levado pra esse outro local, onde ele foi detonado. Olha, só pra você entender, o artefato, Branquinha, ele foi deixado exatamente aqui nesse local, onde eu estou mostrando agora. Aqui é onde ele estava. O pessoal de uma loja que é atrás de uma ferragista, chamou a polícia de imediato. Eles conseguiram cercar tudo isso aqui, isolando tudo isso aqui. Daqui então, todo o trabalho foi feito. A gente vê que ainda tem o pessoal do BOPE ali, segurando justamente o local. Daqui tinham vários carros. Somente quando um carro saiu, é que o motorista percebeu que aqui tinha algo que parecia de mais uma bomba. Foi aí que ele acionou, então, a polícia militar. A gente vê que a rua ainda está isolada aqui embaixo. O artefato foi levado pra parte de trás, foi detonado agora há pouco. Agora resta saber, Branquinha, até pra finalizar, aqui nessa ferragista, existem várias câmeras. Nesse momento, o pessoal do BOPE está ali atrás, porque eles querem as imagens de explicar quem fez isso, quem deixou essa bomba aqui no local. Volto daqui a pouco, Branquinho. Boa, Fredão. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Pra quem está chegando agora, um artefato, uma bomba, foi encontrada em Aparecida de Goiânia. Ela acaba de ser detonada pelos policiais do BOPE, do Batalhão de Operações Especiais. Esse é o exato momento da detonação deste artefato. Foi transportado pelo robô, vocês veem ali o policial fazendo o transporte. É um robô mesmo guiado por controle remoto. Tem a roupa de proteção dele e aí foi guiado ali pra uma região baldia, um lote vago e lá foi feita a detonação. Daqui a pouco a gente vai ter informações sobre a investigação. Como é que essa bomba foi parar ali próxima a um grande mercado em Aparecida de Goiânia.